Um homem foi preso por mostrar as partes íntimas, a sua própria irmã, tudo isso, em uma praça pública, no bairro Alto da Conceição. Um homem foi preso por mostrar as partes íntimas, em via pública, a sua própria irmã. O caso foi registrado na Praça da Pirâmide, do bairro Alto da Conceição. A polícia militar foi acionada, via Copom, por populares que presenciaram a cena e ligaram para o 190. Ao chegar no local, a vítima, que é irmã do agressor, estaria no local e também contou aos policiais que tinha realmente acontecido. O homem baixou a calça e mostrou as partes íntimas para a sua própria irmã, que foi uma das vítimas desse agressor, que foi preso e conduzido aqui a DP de plantão. Nós conversamos com o Major Henrique, comandante do 2º Batalhão. Ele relata essa ocorrência e diz que foi preciso a polícia militar chegar rapidamente no local para prender o homem em flagrante, por ele ter mostrado as partes íntimas em via pública para a sua própria irmã. Chegou ao CIOSP, uma ligação, aliás, várias ligações, de que uma pessoa se encontrava na Praça da Pirâmide, expondo as suas partes íntimas. A VTR do Belo Horizonte se deslocou até o local, encontrando esse casal no local. Uma das vítimas era a irmã do acusado, a qual informou que ele estava praticando, se exibindo as suas partes íntimas, onde foi conduzido até a delegacia de plantão. Esse caso aí, comandante, houve um constrangimento por parte das vítimas. Como a polícia militar foi acionada ao local? Terceiros presenciaram o fato? Por terceiros, foram mais de uma ligação. Chegando ao local, foi constatado a veracidade. Foi conversado com a vítima, que disse ser irmã do acusado, e assim comprovado a situação. Foram conduzidos à delegacia e apresentados ao delegado de polícia civil.